É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um verdinho mais lindo que tem aqui na fazenda. Não, igual esse vocês nunca viram, nunca viram. O ano passado aquele deu faixa de 10 litros para mais por galho. E eu vou estar mostrando ele para vocês, sério, como é que ele está o luxo da goiaba, vocês tem que ficar aí para vocês verem. E vou falar o que foi feito, o que poderia ter sido feito nele para manter aquela meta, que não vai manter a expectativa. Porque eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Bora para o vídeo, deixar de conversa. Gente, olha só como é que está, enfim, olha, olha o luxo. É o verdão, né amor? É, olha só, vê só gente. Olha de café. Você está doido, é café puro. Olha, Leandro, olha gente, era para táxi, está vendo? São três galhos novos. Novos, tira os velhos, deixa o novo. Isso aqui, olha, essa bela. Ah, Leandro, aproveita, vem cá galera, vamos mostrar para vocês que coisa mais linda. Surpresa. Olha, Leandro, está sentindo mal, meu Deus? Espera aí, estou lá chegando. Olha aqui, gente, tem quatro filhotões de sabiá aqui, olha, do peito roxo, olha. Ah, Jesus, deixei os brotos, tá? Ó, para não bater sol nesse certinho. Não, aqui não. Então, gente, vou mostrar para vocês agora como está o verde. Está o verde, eu vou fazer isso. Olha, está atacado. Olha, gente, olha aqui. Isso aqui, gente, é 10 litros um galho. Está até pesado já, né, meu bem? Aí, tem muitas pessoas que falam que ele quebra. Olha aqui, gente, vou mostrar para vocês. Ele gosta de água. Ó, a gostura dos galhos, gente. Olha só, gente, aqui tem um defeito, está vendo? Tem dois galhos. Isso aqui vai dar uns oito litros, dez litros cada um. Aqui faltou botar broto no ano passado, nós colocamos dois agora, tá, gente? Aquele galho que a mulher está na mão, só tem um, não é, velho? Dá para entender. Só tem um, ele vai dar só os dez litros. Quer dizer, se tivesse três galhos desses, seria trinta litros. Ele vai, aqui só tem um também, gente, ó. Olha o tamanho, aqui já tem dois, ó. Eu não quero, e a gente botou dois brotos, entendeu? O certo é ter botado o ano passado. Ele está bonito o verdinho. Então, eu vou mostrar para vocês, é melhor ainda. Tem que fazer, olha como é que está o LB1, gente. Olha só. Certado. Olha os bichinhos galhos. Viu só? Está prometendo, né, meu bem? O LB1 está aqui, tá, gente? Olha aí, está vendo? O pezão bonito é o outro aqui, ó. Aí a pessoa vem cá tirar broto, o que acontece? Tira esse broto aqui e leva para o viveiro. Aí ele leva a doença. Não pode, meu bem. Não. Olha aqui, gente. Olha só, ó. Aonde que um galho desse não dá mais dez litros, né? Não, e tem pessoas que falam que quebra na lavoura. Eu já vi mesmo quebra. Eu já fiz vídeo todo quebrado. Por causa de que é o verdinho é um cristante. Eu vou mostrar um segredo para vocês agora. Bom, olha aqui. O que é que eu vou falar desse pé de café? Você está doido? Fica aí. O luxo da goiaba. Três galhão. Olha só. Aqui, gente, a gente deixou dois brotos por deixar. Quando for dar a segunda desbrota, provavelmente vai ficar só esse também. Esse aqui vai virar chupão. Então a gente tira. Se não virar, um virar, deixa o outro. Porque um dos dois vai virar chupão. Nossa, amor. Que lindo, hein? Olha só. Você está doido, gente. Não, eu fiz questão. Eu não ia fazer esse vídeo. Eu ia fazer o vídeo e vou levar para vocês amanhã. O K61 com o hectá de café na lavoura. De seis para sete anos. Vocês vão ver amanhã. Que é que a lavoura é bonita. Em nome do Senhor Jesus. Olha só. E as varetas deles são longas, gente. Debaixo de sovaca, ela não chega lá, Lênor. É. Vamos mostrar lá. Não chega. Já pode falar, gente. Não chega. É café puro. E é. Olha aqui, ó. O Zé Neto pegou esse ano. Esse ano. Colheita agora. Começou em 2023 ainda, né, bem? Aham. Deu mais de dez litros numa peneirada. Aham. Aí a pessoa, não dá. Não dá. Verdinho não dá. Não dá. Aqui dá. Aqui não grita. É café puro. Não vai achar. Coloca essa. Café verdinho desse jeito. Você pode rodar em todo o canal de YouTube, gente. Né, Lênor? Não vai achar. Só aqui na fazenda Monte Azul. E essa lavoura não é cão. Nem nós não temos ainda, né, bem? Olha, três galhos. Bonito, ó. Muitas pessoas criticam, criticam, criticam. Gente, muito leioa. Nós já critiquemos também. Eu já critiquei. E aprendi a respeitar. É o trato. Sem instrução do profissional, não entra, não. Tem que cuidar. Você quer uma planta saudável, sadia, tem que jogar alimento na planta. Aqui faz corretamente. Não quebra. Aí o mais galho no chão foi podado. Olha a renovação, pia. Como é que ainda é desse aqui? Não vai me dar perdido. Você está doido. Olha. É café puro. Mas ele costuma quebrar também, né, meu bem? Aqui, ó. Nós estamos em outubro ainda. Olha como é que já está de cafezinho, né? Não tem jeito. Como que não quebra? Aí você, o verdinho, gente. Eu sei que vai plantar o verdinho. Eu vou contar um caso que aconteceu com nós. Não deveria, mas acho que eu vou falar. O verdinho é um café estressante. Para tudo. Você tem que trabalhar colocando broto nele. Você não pode esperar, não. Por exemplo, esse pé aqui. Vou ter um. Aquele que tem frioz do galho, bonito. Nenhum. Porque está fechado mesmo, né, Leandro? É. Fechou. Se tiver uma beca de sol, você pode colocar aqui, ó. Aqui tem dois, gente. Ele vira. Ó. Ele bomba mesmo, ó. Mas não quebra. Vai ter uma colheita e vai para a segunda. Esse aqui, tirou uma colheita esse ano, né? Uma cataçãozinha. Agora que vai dar o luxo da goiaba. Isso aqui é café puro da colheita. Ó, não tem como falar não. Já está aí, ó. Está aí, ó. Olha só. O cafezinho já está aí, né? Já está aí. Agora é. O brasileiro, ou o baiano, ou o capixaba, ou o paulista, ou o carioca que vem apanhar café aqui, vai beber banho, ó. Mas não adianta. O verdinho é complicado. Gente, a gente, esse ano, nós tiremos, é, muda duas vezes. Nós tiremos uma vez, morreu tudo no viveiro, com muita água, tá, gente? Não adianta. Ele não gosta de água. Eu liguei para um pessoal com quem eu aprendi a tirar broto. Falou, branqueária, não adianta. Ele é menos água do que os outros. Se estiver chovendo, você não bota para morrer o seu viveiro. Aí as meninas tirou, porque também morreu quase tudo também. Ele é complicado. Ele é estressante. Ele é estressante. Ele é um café mais ruim do mesmo. Mas, se você for morrer ele 15, 15 dias, vai dar ruim. E adubar pouco, olha só. Agora, se você adubar bem, ah, mas os verdinhos seus dão muito café, por causa de que? É o rango. É igual nós. Olha só. Você está doido, meu Deus. Olha só. Está bonito mesmo. Não, esse ano eu vou pedir eu comprar café. Esse ano, praticamente, por aqui afora, ainda nós não vimos uma lavoura ruim, né, meu bem? Olha que nós estamos em outubro, hein? Ah, ah, olha só um cara de sorte. Adivinha o que eu achei? Um ninho de juriti da mata com dois ovos. Meu hoje é meu dia. Esse vídeo merece um like. Eu vi ontem. Olha só, olha só, gente. Esse aí é o vi ontem. Olha aqui, gente, olha aqui. Olha aí, gente, não derruba, né, Lena? Não, eu vi ontem esse aí. Você viu? Olha lá, gente, olha. Eu pensei que ele é de rolinho. Não, é de juriti da mata. O problema deles é esse, Lena. Eles têm preguiça, só carrega pouco cisquinho. Aí vai cair. Vai cair, vai cair tudo. Não vem nada disso. Por isso que, às vezes, quase não tem. Olha, porque eles estão derrubados. Se eu derrubar um vinho assim, não maltrata a natureza. Não deve. Você tem que deixar. Dois animais hoje. Dois ninhas. Ele tem quatro filhotes de sabiara peito roxo. Trinta e oito. Eu gosto de ficar canta trinta e oito. Não, gente, olha. Nada contra arma, não é favor arma não, tá? A gente só brinca mesmo. Mas fazenda com o outro, né? Uhum. Vamos embora. Bora pro trabalho, gente. Olha só. Não dá pra discutir. Quando a pessoa falar comigo, o beijinho quebra muito. Vem pra cá, para nós. Fale de embaixo. Eu concordo. Concordo, quebra. Imagina o dinheiro que eu tenho. Se eu tenho lá do bairro, eu vou fazer o quarto do bairro. Então, ele tá forte. Ele fica forte. Sabe o que acontece? Ele faz isso aqui. Aí eu obrigo o branqueário a falar. É café puro. Você tá doido. Fale aqui, fale aqui, fale aqui, fale aqui. Olha, olha, olha. Olha o Bernardo. O Bernardo lá da Vila Palmar. Olha só. Meu Jesus. Me dê papai. Não, gente. Não adianta. Não adianta. Tem pessoas que especializam o clônio. E eu, fazia igual o outro. Mas gosta de quase todos. De todos. Não tem preconceito. Eu gosto muito do LB1. Eu adoro. Eu sou apaixonado com o LB1. Do modo de trabalhar colocando bruto. Ainda bem, Gaiô. O A1. O A1. Não. O A1 hoje, tá? No auge. O café do Espírito Santo, assim, né? Fora o Gio Rondônia. O Gio Rondônia que vocês viram aí. É o A1. Mas o A1 nós já conhecemos, né, meu bem? O Gio Rondônia nós sozinhos assim. É a primeira vez, né? É de Rondônia as imãs, né? Vocês terminaram o vídeo ontem. Nem ontem não foi nenhum vídeo de Rondônia. Foi do... Aqui é do montanha. Vocês viram ontem aí. Hoje vocês estão vendo esse. E amanhã vocês vão ver o caminhão aqui na fazenda. Dessa idade. Mas tem café, Gio. Mas tem café. Eu fiquei assustado. Parece que a colheita já falta uns 3, 4 meses já. Parece que nós estamos em janeiro. Vocês vão ver amanhã como é que tá o caminhão aqui de café. Vocês vão se assustar. Mas e hoje? Eu ia fazer o vídeo com a meia 1. Quando eu vi o Verginho eu falei não. Eu vi um comentário no grupo lá do amigo nosso. Eu tô olhando o 76, né? E olha lá. Gente, olha o 76. Calma. Fevereiro e março vocês vão ver o branqueiro mostrando o vídeo de café pra vocês. Café carregado. Que as pessoas quando podam, pensam ano que vem, não dá nada. É verdade. Não dá nada. Quando chega ano que vem eles se assustam. Nós mesmo antigamente falava com o Eliana, né, bem? Não dá nada. Ah, ano que vem não vai dar nada. Ele fala assim, Beto, não pensa nisso não. O ano que vem dá a mesma coisa. Tem esse gato que nós podemos, desaretermos ele. Não parece. Ele deu. Mostra pra você ver. Olha um broto, gente, ó. Que muitos espanhadores reclamam. Ah, esses brotos atrapalham. É que realmente atrapalham na hora de empanhar. Mas tinha gente aqui pegando 23 sacos um dia. O Zé Neto. O Zé Neto 23 sacos. O Zé Neto, o Barrelli. Os outros eu não posso falar, né? Porque a gente não tem amizade pra falar o nome deles. Mas os dois hotéis são meus amigos, então eu posso falar. Espanhado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Brincando. Brincando. Certo. Tirando selfie. Brincando. E esse ano vamos apanhar mais. Que esse ano, Zé Neto, o Barrelli. Não tem esses brotos aqui pra atrapalhar com o ano passado, não. Não tem. É galho esse ano. É galho. Já são galho, igual eu falei. Esse ano. Se esse ano você pegou 23, Zé. O ano que vem é 30. Esquece. Porque se tem dois galhos, um você vai sair rápido, né, bem? Esse ano é o esse. Quer dizer, o ano de 2024. O Papai do Céu abençoou, né? Faz umas duas bonitas. Parece até que vai chover. Tomara que vem mesmo. É o ano do café pra nós aqui. A esperança é dobrada. Porque se fala que o anjo da porca manga dá muito café. Esse ano não deu nada de manga, né, meu bem? Não, então tem que dar café. Se a lenda é essa, ela vai pro terra. Então, gente. É o videozinho de hoje. Espero que vocês gostaram. Igual a Deus abençoou nós, né? Aquele ninho de Sabiá. E esse ninho de Juriti da Mata Virgem, tá lendo? Não é Juriti comum, não, gente. É umas cinzas que tem uma coleirinha assim, marrom no pescoço. É Juriti da Mata Virgem. Dá aquele like pra nós. Se você não tá inscrito, meu anjo, minha anjo. Se inscreve no canal. Um abraço especial, gente. Eu esqueci, acho que é Evandro. Me fale a memória, perdoa. Ah, eu não sei falar também, né? A plantação de alface que ele faz, né? Ah, tá. Hidro lá, não sei o quê. Vai de Pedro Canário. Pessoal de Pedro Canário, um abraço a todos vocês do Branqueária. Suspensa, né, meu bem? É, espera um dia ir aí. Quem sabe Deus permitiu, papai do céu, a gente conseguir um troqueio. Pelo menos pra gasolina, amor. A gente vai chegar aí e poder gravar com vocês o maior prazer do mundo. Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado de coração. Aquele homem lá em cima, posso encher sua casa de bênção. Entendeu? Por cada minuto que vocês pedem assistir meus vídeos. Tá um calorão, gente. Sério. Bom, cada minuto que vocês pedem, que Deus te abençoe em duplo. Que vocês gastem energia de internet pra assistir meus vídeos. Que Deus abençoe. Agradeço muito a quem vai no comentário. Mó, gente. Quanto mais vocês comentam, mais o Outubro divulga o meu canal. Quanto mais vocês comentarem e dar o like, mais ele divulga. Façam isso por mim, por favor. Eu preciso, pra que eu possa ajudar mais pessoas. Porque a intenção nossa é ajudar, é colaborar. É trazer o jovem pra cafeicultura. Inclusive, estão trazendo as crianças também. Vocês, criançada do Brasil. Brancari ficou doido. E aquelas pessoas que estão na cidade, que saiu da roça, foram pra lá, possam voltar pra cá, que nós estamos precisando. E acredite, meu amigo. Vou fazer um vídeo um dia falando sobre isso. Nós estamos precisando muito, muito de gente na roça. Aonde a gente vai, amanhã eu vou estar falando pra vocês aqui. Estão precisando mesmo. Bate na porta, toque, toque. Procura nas propriedades, você vai achar serviço. Tá escasso. Tá difícil essa gente pra trabalhar. Estão falando de R$ 90, R$ 100, R$ 120, não é bem? E não acha. Dar de produção, não acha. Esquece. Mas você do proprietário também tem que ajudar. Vamos fazer uma casinha ali. Né, Helena? Ajeita uma coisinha ali. Beleza? Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. E até amanhã, o próximo vídeo, com o K61 carregadinho de café. A favor de sete anos. Ficam todos com Deus. Pouco com Deus é muito. Mas muito sem Deus. Não é nada. Fui! Ihhh!